Agora nós estamos iniciando um ensino sobre meio-jogo, extraído do livro Meu Sistema do Nizovitch. Sobre esse livro eu posso falar que o grande campeão mundial Tigran Petrocian, quando eu era pequeno, leu ele e quando se tornou campeão mundial, confessou que foi o único livro que leu durante muito tempo, que enquanto os seus companheiros compravam vários e vários livros, ele simplesmente relia o livro, chegando a tal ponto que decorou o livro inteiro. Essa obra, Meu Sistema do Nizovitch, é uma obra famosa e bastante didática sobre estratégia no xadrez. E uma das coisas que o grande xadrista não pode deixar de ler, um dos livros que o grande xadrista não pode deixar de ler. Começamos com o capítulo 1, Desenvolvimento. O que se deve saber sobre centro e desenvolvimento? Na estratégia xadrística, deve-se considerar os seguintes elementos. O centro, as colunas abertas, o jogo na sétima e oitava fileiras. Quarto, peão livre. Quinto, o bloqueio ou cravada. Sexto, o cheque descoberto. Sétimo, a troca. E o oitavo, a cadeia de peões. Na sequência, se tratará com detalhes cada um desses elementos. Começaremos pelo centro, tratando-o por hora para o principiante, deixando para a segunda parte dedicada ao jogo posicional, o enfoque do ponto de vista cientificamente superior. Como se sabe, do ano 1911, 1913, começou a revolução enxadrística sobre os conceitos de centro. Em diversos artigos, ataquei violentamente o conceito antigo de centro, sendo que esse, justamente, o toque de alvorada, que originou o nascimento da escola neoromântica. Ou escola hipermoderna, como também é conhecida. Por essa razão, se justifica a divisão no conceito de centro, que é que fazemos por razões pedagógicas, e que, posteriormente, terá seu alcance ampliado. O que a gente tem que... tem que... ter consciência é que o tabuleiro ele se divide em duas partes. Essa é a parte limite, onde se você ultrapassa, você está dominando, você está invadindo o território do teu adversário, do teu inimigo. é chamada... essa linha é chamada de linha divisória ou limite. Mantendo o conceito geométrico de linha, isso entra no tabuleiro ao marcado no diagrama, sempre no sentido geométrico, a qual se chega facilmente pela intersecção das diagonais maiores do tabuleiro. e aqui essas quatro casas são as quatro casas centrais, também chamado pequeno quadrado central. Primeiro, o desenvolvimento e a mobilização das peças até a fronteira ou linha divisória que divide ambos os campos. A mobilização é similar ao início de uma guerra. Ambos os exércitos tratam de alcançar o limite o quanto antes com o objetivo de penetrar, se possível, no território inimigo. O desenvolvimento é um conceito coletivo. Desenvolver uma, duas ou três peças não significa que estamos desenvolvidos. A situação requer que todas as peças se desenvolvam. O período de desenvolvimento deve estar imbuído de um espírito democrático. Seria pouco democrático, por exemplo, enviar um de nossos oficiais para fazer uma grande viagem enquanto os outros ficam no quartel em um tédio insuportável. Não convém conceder um lance a cada oficial e lancemos-nos a luta. Dois, os movimentos de peões não são um desenvolvimento, mas lances auxiliares do mesmo. O principiante deve sempre considerar o importante postulado de que se fosse possível o desenvolvimento sem movimentar os peões, seria esse o ideal estratégico de avanço. O peão não é uma unidade agressiva no sentido de que o inimigo deva temê-lo quando consiga cruzar o limite, pois o poder ofensivo dos peões é pequeno em comparação com o das demais peças. No entanto, uma disposição de avanço sem peões é irrealizável, pois o centro de peões inimigos devido a sua força interna de expansão expulsaria as nossas peças desenvolvidas. Por esse motivo temos que organizar um centro de peões para a segurança das peças. Entendemos por centro o quadrado menor que se agrupa ao redor do ponto central, ou seja, as casas. d4 e4 d5 e e5 agora veremos uma partida onde esse conceito é ilustrado.